A hora inteira net, e aí cês tão legal? Eu não, estou doente de novo, ultimamente a minha saúde anda mais frágil que a masculinidade de muita gente por aí Pra aqueles que acompanharam a minha temporada de lives na StreamCraft, a qual não estou fazendo mais, me desculpem Viram que depois que eu terminei Sally Face eu iniciei uma gameplay inteira de Framble, a qual sim eu gravei e sim vai começar agora Ora, devo dizer que sim, adorei Framble, é um jogo que realmente já ganhou um lugar especial aqui no meu coração ao ladinho de Sally Face Se você não conhecia Framble e gostou da minha série de Sally Face, fica aqui, com certeza você vai gostar bastante desse jogo E se você quer ver mais gameplays minhas, eu sugiro que veja o meu canal secundário que eu fiz com os amigos que é o Flipper de Porão Vai ser o primeiro link aqui na descrição, um canal de Gamecast onde a gente joga diversos jogos aleatórios e bate um papo maneiro durante o jogo E muito provavelmente eu vou migrar as minhas lives para aquele canal, sim, voltar a fazer lives aqui mesmo no YouTube, porém no Flipper de Porão Então, vocês que estão esperando a continuação da minha live de Undertale e Genocida, fique atento no Flipper de Porão Que assim que eu melhorar e terminar os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, eu voltarei a live de Undertale e Genocida naquele canal Então, sem mais enrolações, voltando a Framble, só para avisar que o começo dessa gameplay vai estar com o jogo em inglês Porque eu não sabia que tinha um patch de tradução em português, então... A partir do segundo capítulo o jogo vai estar em português, então me desculpem pelo primeiro capítulo estar em inglês Sem mais enrolações, fique com o jogo, valeu! Então, eu estou preparado para uma paradinha estilo, se ele fez, só que com um pouco mais de terror, pelo que eu imagino Pena que não tem... eu só fiquei triste por não ter em português, então tem que ficar fazendo a tradução simultânea E é um saco fazer a tradução simultânea Nova Amador, enviou um Rocket Chip, obrigado Nova Amador, forte abraço meu querido Então vamos iniciar esse jogueiro! Esse jogo usar autosave, muito obrigado, eu gosto de autosave Tudo está bem? Parece o paraíso Eu vejo meus pais Eles parecem felizes Tem fã tradução? Pera, ô, 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 ô Ninguém me avisou que tinha... Ah, pô, agora eu já iniciei, cara Agora eu iniciei em inglês Próxima live vai ser com a fã tradução, então Ok, o gato preto com uma noite mais profunda Esse é o senhor meia noite Ok, meu único amigo O problema é que eu ficar olhando aqui, olhando aqui, eu perco a... eu perco a tradução e controlei o chat, caralho Ah, nós estamos tendo jantar Vou ver o tio, eu não vou ver o resto Ó, a tia, né? Eu gosto dela, eu gosto da minha tia É isso É sexta-feira, meus pais estão saindo A tia Grace Ah, ela cuida de mim A gente se diverte muito Essa música não combina com o que tá rolando, hein? É segunda de noite, eu estou brincando com o senhor meia noite Que nome de gato, hein? Mas algo parece... Ah, zebusão Uma criatura estranha fora da minha janela Eu não gosto dela, ela me assusta De repente eu escuto algo É a mamãe gritando Quero saber o que tem de errado Uma luz... uma luz brilhante brilha no quarto dos meus pais Ah, abajor, porra, abajor potente Eu chego mais perto Eu vou colocar esse nome do meu gato senhor meia noite, porra E mais perto Mamãe, papai Eu vou dar só questão de tempo Até alguém comentar Ah, a Kara passou por aqui Mamãe, papai Deu merda É, já começou muito legal Todo jogo assim tem que começar Uma tragédia, né? No série face a gente já começa no hospital Com a cara de segurado Aqui a gente já começa, aqui Com os pais assassinados É o começo lindo, né? Deixa eu abaixar um pouco esse volume aqui E quem é a pessoa aí de capuz? Fran, por favor, siga a minha voz Quando eu contar até três você vai acordar Um Dois Três Fran, como você se sente? Com alguém que perdeu os pais Ah, droga Ah Minha câmera vai ficar na frente das opções Eu tenho que alterar isso daqui As opções ficam embaixo Peraí então Eu tenho uma ideia, gente Peraí, peraí, peraí Se vocês não se importam Vou fazer uma paradinha aqui com a câmera, tá? Ao vivaço mesmo Enquanto Ao vivaço mesmo Aí quando Aí na gravação eu edito isso Peraí Vamos continuar essa porra Pra cá Ah, eu tenho um arquivo Ah, um arquivo de imagem Que eu tenho que buscar Buscar ao vivo mesmo Foda-se Um template Show Já tá ligado o que que é, né? Eu não vou por fundo Porque, tipo Eu não vou ficar pondo Pondo fundo Porque eu não tô com tempo pra isso Né? Ô, cacetei É a câmera Ok, ó A gente edita a live ao vivo mesmo Porque Nós é profissional Vai pra baixo Criatura Isso Porra Beleza Pelo menos assim Pelo menos assim Ok, ok Estamos aqui seguindo Ok, eu tenho que ajeitar essa altura Peraí Cadê? Janela Câmera Show Out Agora sim Beleza Gente, agora sim tá ajeitado Ao vivaço mesmo Aqui nós edita a live ao vivo Né? Ahn Como você se sente? Eu me sinto Estou bem? Eu acho I feel like dying Nossa, me sinto morrendo Me sinto morrendo, mano Olha só a vida de merda Né? Eu não entendo Por que Você me fez fazer isso Tente se acalmar Isso faz parte da sua recuperação Eu sei que aqui eu vou ficar em cima de parte do texto Mas tá em inglês mesmo E eu vou traduzir de qualquer jeito Então foda-se, né? Caralho, meus pais estão mortos, caralho Eu sou uma criança Nossa, eu sou relutante Recuperação Você não entende? Meus pais estão mortos Ó, por fim Ok, tudo vai ficar bem Eu prometo Tá, melhor Então me deixe ir Isso seria melhor Clara Mandou uma carta de fã clube Obrigado, Clara Forte abraço Não tinha como fazer meu trabalho Ok Essa lição de terapia não está indo como deveria, senhor Mas agora eu tenho algo para você, Fran Tá, o que é? Tá vendo a mesa? Aquele pequeno Tem um pequeno pacote para você É da Tia Graça Eu vou falar Tia Graça Tia Grace não fica legal Vou falar Tia Graça Tá, pega Porque Grace é graça em inglês Eu posso pegar as coisas? Eu posso... Ah, tá É a bolsa da minha mãe Ok, meu inventário fica lá embaixo, então Abra, tem algo dentro Achados e perdidos Ah, examinar Tá, querida Fran Aqui nessa bolsa Tá, aqui é a bolsa que você gosta tanto Eu pensei que você gostaria de ficar com ela Quando eu estava pensando sobre você Eu me lembrei Que você gosta de examinar objetos e combinar com outras coisas Ok, essa carta é um tutorial Tá, ok Então eu espero que Sempre fiquem com essa bolsa com você Faça um bom uso Nunca esqueça a criatividade Que a realidade é o dom mais... O dom mais... O dom mais... O dom mais precioso que você tem Com a morte e a graça Show Essa preocupada sobre você Mais uma razão para me deixar ir Não se preocupe com ela Ela está bem Nossa, que pancara Nossa senhora, pô Deixa eu ver minha tia, pô Porque não é livre, né Eu posso ir embora agora? Antes de ir Está na hora do... Do seu... Nossa, do seu novo medicamento Puta que pariu Que medicamento Duotina Vai fazer você se sentir muito relaxada Enfermeira Estamos prontos Caralho, isso aqui Isso é clorofórmio, porra Camille Fala, Fiote Fala, Camille Ok, as mesmas visões de antes Ah, entendo Aqui, Fran Tome seus medicamentos Puta que pariu Eu odeio isso, velho Ah, tem que... Ah, tem que pegar essa porra Posso ir embora agora? Eu não me sinto bem Ah, mano Leva de volta pro quarto Tá vendo, ó Psiquiatra de bosta Puta que pariu, hein Não deixa ela... Não deixa ela pegar isso de novo Também, pô Ah, medicamento que tu me deu aí, pô É responsabilidade do caralho, hein Muito responsável você, senhor Ah, cuidado, Frambo Se você deixar essa casa da loucura Tô, inclusive, como manicômio Eu vou te caçar Ah, porra, mano Pegar você E devolver você para a insanidade Tá bom Fran, acorda O medicamento vai ajudar você a escapar Estarei esperando por você na floresta Eu te amo Ah Capítulo 1 Mas só perder Meu dia é sóbrio É isso? Só abrir é sóbrio E aí? Acordou? Eu tenho que sair daqui Ok, agora começa a exploração mesmo, né? Pô, fala aí no rumador, mano No rocket ship, valeu, cara Então, gente Antes de seguir De ver isso que eu já tinha no capítulo 1 Eu vou fazer esse corte Durante a gravação mesmo Já quero aproveitar que estamos aqui Quero fazer a primeira distribuição De boedinhas pro chat Já que vocês chegaram aqui Primeiro eu acho que vocês merecem esse negócio Então Tudo bem, vai ter o delay, né? Até eu mandar de verdade Pra eu falar aqui Então eu vou aproveitar bastante Pra vocês já ficarem saberem Vou mandar um baú de moedas Pra quem pegar, pegou Quem não pegar, não pega mais, hein? Na hora de quem não pegar Vai ter outra chance de ir pra frente Então vamos só dar o delay aqui Pra dar o tempo Pra vocês se prepararem Pra pegar o baú de moedas Inclusive, olha só Chegamos a 8 8.8k e meio de like Vocês estão indo bem, hein? Pessoal foi rápido! Pessoal é rápido aí Conseguiram, hein? Miss, como é que a gente pegou? Miss Romek Novo Amador E Camille de Kille Cada um pegou Se eu entendi Eu acho que cada um pegou 50 moedas aí, né? Acho que foi 50 moedas Se for o número exato Pra cada um Aí manda Mandem aqueles emojis Top agora Com essas moedinhas aqui, hein? Mais pra frente Eu vou fazer mais Mais pra frente Nessa live mesmo Eu vou fazer mais um Baú de 150 moedas Ah, é aleatório É aleatório As moedas Tá, vamos ver Agora a gente Voltar pro jogo de verdade Aqui Enquanto vocês Façam um bom gasto Dessas moedinhas Aqui na Aqui na live Camille já mandou Um taco dançante Valeu Camille Forte abraço Muito obrigado Minha querida Red and tiny Eu odeio esse monstro É o Zebulzão Eu tenho que achar O senhor meia noite Tenho que achá-lo agora Sinto falta do gatinho Ele se esconde Porque está com medo Ele me disse Que é o medicamento E eu ia mostrar Onde ele está Aqui é outra Mesma coisa Beleza Tá Frambo Degenhardt Idade 10 Menina A paciente A paciente Foi achada Não é próxima A ósilo Oswald Mostrou sinais De psicose Tá A tragédia Da família Bom Degenhardt Doutor Marcel Está tentando Diferentes Medicamentos E todos Foram cancelados Por causa Dos efeitos Colaterais Vixi Vixi Tá Caralho Opa Miss Romec Mandou Um M Streamer Caralho Nunca vi esse emoji Curti Valeu Valeu Miss Romec É nóis Forte abraço Obrigadão Eu posso olhar Para a janela Vai dar bosta Tá 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 Um gancho Tá Pode ser útil A cortina Tá Quebrada Esses jogos Existem bastante Exploração Tá E aí guri Você está bem? Olá Phil Olá Como é que você está? Todo mundo fala Que eu estou doente Eles são idiotas Eles sempre falam isso Eles são idiotas Você está indo Essa noite Eu vou Se você Me ajudar Eu estou vendo O baú Calma Eu estou falando Com o cara Primeiro Eu tenho um baú Embaixo Eu estou olhando O baú O baú Está óbvio Mas deixa eu falar Com o guri Primeiro O pessoal Está desesperado Mano Para Ah E por favor Gente Igual no Sally Face Sem backseat Tá Teve um capítulo Que o pessoal Zoou Por causa do backseat Ali A única coisa Que eu sei Tá Aqui no escritório Está a chave Tá Tem uma chave No escritório Tá Eu vi o doutor Escrever um código secreto Um código secreto Tá Quem não quer falar Ele Oh porra Todas as portas São fechadas Você é um prisioneiro Dos meus jogos E ninguém Vai te ajudar A escapar Mano Beuzebú 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 Mano Não me deixe em paz Dezebúzão Ok Vamos ver o baú Está aberto Tem uma chave O que essa chave Abre Abre O chave De pelúcia Caguei Vamos lá Cavalo de madeira Fewmore Bronstone Idade 8 Paciente Veio ao asilo Oswald Com sua mãe Raquel Bronstone O garoto Desenvolveu paranoia Comportamentos paranoicos Uma paranoia Ainda não Diagnosticada Tá Foda o tratamento É Tá Pra cá Não tem como ir E a porta Essa porta Imagino que seja Trancada Tá É Essa chave É Muito pequena Pra essa porta Mas deve estar Desse gaveta Aqui Não é Ahá O que tem dentro Ah Falta de família Que legal E Grampo Com isso Eu vou abrir a porta Pelo jeito O que tem desse lado Aqui Vejo Vejo Quando demônios São simpáticas Fala Ah Fran Você tá acordada É bom Por quanto Por quanto tempo Eu dormi Três dias Caralho Meu irmão O que vocês me deram Ah Esse remédio Vai fazer assim De relaxada Até demais Mano Vocês me deram Morfina Em comprimido É isso mesmo Foi medicamento É isso que você Não vai tomar mais Tá Enfermeiro Eu fiz algo Eu quebrei As cortinas Assentamente Eu tenho que consertar Me siga Nossa senhora Você tá Vai lá consertar É o seu trabalho Essa porra Ah tá Eu não posso fuçar E aí Você viu Um gancho Que prende As cortinas Vi não Isso Vai 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 embora Vai embora Daqui Enquanto isso Eu vou ver O que você Tá aprontando Band-Aids Bom Tá A caixa De medicina Tá trancada Ô caralho Tem um Revolver Aqui Deixei onde tá Não dá pra pegar não Ok Deixa como tá Eu não consigo entender Essa letra Até poderia ler Eu não entendo Essa letra É A letra da enfermeira É terrível Aham Ok Tá Ok Beleza Tem como fechar a gaveta Não tem como deixar fechado Ok Ela fecha sozinha Tá Vilhos vazias Garrafa vazia Toalhas Tá Aqui não tem nada de útil Acho que O que dá pra pegar Eu peguei Ela trancou a porta Ela deixou aberta Ela deixou trancada Mas no problema Que a gente se vira Ah Preciso de mais alguma coisa Velho Do céu Já sei Vem cá Acho que não dá pra combinar Com isso né Tá Não funciona Espera aí Usa Não Tem que usar O clip Mas são gordurais Eu preciso de algo a mais Acho que pra ser médio Não precisa fazer faculdade Basta ter uma letra horrível Tá Pera aí Alguma coisa não está cabendo aqui Camille Camille mandou um rocket Valeu Camille Tá Preciso de alguma coisa Ou combinar Algum certo item Pra poder destrancar Pra poder destrancar Porra Se eu pegasse Ah Eu poderia pegar o revolver Dar um tiro Na Na maçaneta Sabe Dar um tiro Na fechadura Resolveria Né Tem nada que eu deixei pra trás Né Nada mesmo Aqui Só pra conferir Nada mais A não ser Toalhas E vidros Que eu não preciso Nada pra pegar Nada pra pegar aqui Hum Né Vamos lá. Não O que é que me falta, hein? Ô, louquinho Não Vou dar vitória de crucifixo Tá só arte inteira, só fala, né? Essa criança está sendo criada no manicômio, né? Nossa, eu tenho que passar por essa floresta mesmo? É esse o jogo que eu faço? Caralho, mano Ok, pesadelos ali vamos lá, isso não é? Tá Eu preciso de algo a mais Bom, o gancho não vai O clipe precisa de alguma coisa a mais Não, a caixa... Alguém falou da caixa com... Alguém falou da caixa com o clipe Não foi, não Modo aleatório full... Ó, vai Modo full aleatório Não funciona, né? Vamos lá O hair clip Combina hair clip com hair clip, caralho A caixa de medicina Não vai, né? Mesmo que funcionasse, eu não saberia pra que propósito Combinar com golden hook, não vai, né? É A opção de pedir a opinião do fio, né? Usar o gancho na caixa Nope Isso aqui é uma caixa de band-aids Só, né? Tava aqui E é porque não tentar, né? Não tem nada mais que eu possa pegar Algum pedaço de alguma coisa, velho Pô, essa velha vai demorar quanto tempo pra achar um gancho? As cortinas aqui Tá O parquinho E aqui, o que que tem? Ah, que legal Tentar quebrar alguma coisa Dá pra fazer isso? Drogada, droga, droga Drogada, droga Não, eu vou quebrar o quê? Eu vou quebrar o quê com o quê, velho? Sou uma criança Tudo que eu tenho é um Tudo que eu tenho é um Tudo que eu tenho é um gancho Um gancho de ouro É um clipe de cabelo, velho Ó, meu Bota com o gancho Nas coisas Não dá pra interagir com Os fixos da parede dele Que, inclusive, tá muito mal acabado O pessoal tem que dar um jeito nessa pintura A senha da caixa É um negócio da enfermeira Mano, essa letra tá uma bosta, velho Se tiver aqui essa senha aqui Opa Eu apenas não entendo três palavras Fran, dormindo e duotina Isso é um livro didático Ah, isso aqui é pro fio, na verdade E a única coisa que tem é a arma Que eu nem posso pegar Né Eu nem deixo pegar isso Raid Opa Peraí, peraí, peraí Raid Oito, nove, quatro, um É isso? Abre Não abriu essa porra? Não é isso? Ah, porra Quatro Cinco Caralho, mano Nossa senhora Que viagem Nossa senhora Tô drogado pra caralho Cinco As pilas Elas não vão pra cá Elas vão pra lá Nossa Eu tenho que tomar essas porra? Dá pra tomar? Dá pra Dá pra tomar? Dá pra ir? Será que dá pra tomar essas porra já? Nossa, tô com o caso de clicar nessa pila aí da merda, velho Vai dar bosta Vai dar bosta Vai dar bosta Para a felicidade Caraca, velho do céu Você pode ver Quem eu sei? Que mundo incrível esse, né? Ué Não fui eu Gente Por quê? Por quê? Só por quê? Olha por onde anda Obrigado pelo aviso, senhora Toma esse antidepressivo Olha aí o que faz o antidepressivo Nossa senhora Que bosta Não, absolutamente não Você não pode dizer isso pra ela Mas ela não sabe Você não pode me manter afastada dela As razões são mais do que claras, graças Não, não são Eu quero levar ela pra casa agora Você não pode Aconteceu o mental de Fran Não é apropriado ainda Percebemos Oh, para de tomar essas drogas aí Tá, o que ela quer me contar O doutor O doutor não tem alma Puta que pariu, hein Porta continua trancada Ô, seu fantasma Pô, eu tô nesse Posso pegar um Tá Tá bom É Eu não posso ajudar com a sua cabeça Desculpa aí Desculpa aí Agora eu tenho que mexer Agora eu tenho um monte de cadáver aí Esse coelho aqui no chão Tá parecendo a minha festa de aniversário Cara, Lu Festa do caralho Essa aqui você foi, hein Olá, enfermeira Tá Agora eu continuo preso E com Nesse mundo bizarro, né Eu não quero olhar pra janela, mano Ah, foda-se Aquela é minha cabeça? Que legal Puta que pariu Nossa senhora Porra Lindo Isso aí, ó Isso que as drogas fazem contigo Ah, o crucifixo até sumiu Olha só Sumiu do meu quarto também Sumiu Nem tem cruci Não tem mais crucifixo aqui Sangue Ache ele Caralho Cruzado Tô fudido Tô muito fudido Ah, tem que achar alguma coisa, velho Onde foi o palhaço? Proed é o programa, mano Cara, não posso pegar realmente algum item Pra encaixar Pra combinar e encaixar nessa porta, velho Realmente complicado, hein O palhaço virou o fiote Não entendi Olha a outra janela Ah, mas também já tava trancada, né Estava trancada Ah, mas aqui continua trancada Vamos ver essa aqui, então Ah Tem uma mão aqui Ah Puta que eu pariu, brother O que tem aqui no chão? Opa Finalmente, porra Paradinha de crochê Finalmente, mano Pelo menos lembra de mim Sou Reaper Eu sou a primeira live Na SimCraft Na Skrigar Desculpa, cara Não lembro exatamente Posso combinar? Aham Aê, porra Ih, caralho Papai Papai não estava lá Mamãe não iria se importar Tá, temos o banheiro E negócio pra escada Deve ter trancado isso aqui, né Isso aqui não tava aqui antes Ah, a garagem não tava aqui antes Tá Temos porta com banheiro Temos de qual Eu vou sair de qual porta? Eu saí dessa aqui? Tá, eu saí dessa aqui Beleza Ô, porra Subiruta Pá, caralho Filha da puta O rei gosta Tá ao contrário O rei gosta de desenhos Não posso abrir isso aqui, né I don't like this Nem eu Também não gostei um pouco É, o caminho é pra cá Pelo jeito Se eu Eu saio desse modo sozinho Ou eu tenho que clicar nas pilas agora de novo, hein Ah, que mundo de bosta Você pode ver Posso? Posso? Eu não queria tá vendo Tá Uh, beleza Não, ok, 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 ok Olá Olá Você vê eles, não vê? O quê? Como é que é a criança? Como é que é a história aí? As criaturas que seguem a todos Meto o caô e falo que eu não vi nada Ou eu Eu vou na fé E aí Ah, não Vou meter o caô, velho Foda-se Eu não vi nada, não Nada Não vejo nenhuma Tchau, tchau, tchau Você está louca, minha criança Adelaida Fugens Ah, mano Meti o caô, velho Deixa eu ver A paciente foi vítima de abuso sexual por uma pessoa desconhecida Caralho Sete anos Joguinho leve Joguinho leve que vocês recomendaram, hein Que quase matou ela Que joguinho Que joguinho Que joguinho Saudável Que vocês recomendaram, hein Tá O banheiro está aberto? Eu não posso entrar no banheiro, não? Ih, caralho Ah, você deixou aberto Eu tenho certeza que não está aberto porque eu tranquei Você tem certeza? Opa, a nova mandou Mandou Um urso O SSRB Uou Valeu Forte abraço Novo amador É nóis Aqui está trancado, né? Obrigado, honor Forte abraço Hum Olha as chaves aqui Uh A chaves A chaves ali em cima Eu posso pegar? Eu poderia dar para você a chaves Se você me der um beijo Oi Oi Você vai me dar a chave Vem aqui Vem aqui Senta no meu Senta no meu joelho Mano O funcionário O funcionário Aqui do Manicão É um pedófilo É isso mesmo? Não Morra com um abacaxi Espero que você morra com um grande abacaxi enfiado na sua bunda Mano Mano Do céu Ah, tá Aqui é o escritório mesmo Eu vou explorar o que dá Depois eu volto aqui com No modo mundo invertido Ah, você está bem? Só queria saber se você se sente bem Eu não quero falar o doutor O doutor vai cortar sua cabeça se você não ir embora A porra Ele gosta de comer cérebros Ele já tomou o meu Ele comeu o seu cérebro? Ele vai comer o seu também? Eu e você dentro da sala do doutor Você já está morta Você estava morta Essa menina está louca Loucaça Não toque Você vai morrer se fizer Pela primeira vez Fiquei assustado com o jogo 2D Caralho, é É, Angelo Esse jogo é bizarro Os papéis deveriam funcionar Que nem ele me contou O que os papéis fazem Eu preciso dos papéis Para ver o que está na televisão E por que não está funcionando? As ondas devem ser muito poderosas Mude o canal, por favor Tá bom Tá aí, ó Estamos perdendo as ondas Troque de canal E aí? Oh, caralho Serve esse Não está funcionando Mode de novo Puta que eu parei Moleque chato Toma esse aqui, ó Funciona Um milagre Obrigado Paper vision positivo Eu posso ver? Não Isso é meu Tá, obrigado Falou Valeu Louquinho Ok, brinquedo Tem uma menina dormindo aqui Opa, IRC Qual a lógica nisso? Sim, deu Só que é um manicômio Não tem lógica Nenhuma lógica Zero lógica Ah, com licença Só passando Ah, caralho Olá Oh, olá Fran Como você está hoje? Eu vi animais mortos Tô bem Tô bem Feliz em ouvir isso Tá, siga em frente Dá pra abrir a porta amarela? Não, é uma pergunta apropriada Eu acho que você deveria ir pro seu quarto agora Mas eu acabei de acordar, não tô cansada Então vai fazer qualquer outra coisa que não seja me incomodar Nossa senhora Eu acho que eu O salário tá ruim? Tá que pariu, hein? Tá, você é novo aqui? Eu não te vi antes Não Você é do andar de baixo? Eles acham que eu estou melhor agora Qual o seu nome? Peraí Eles acham que eu estou melhor Com uma máscara Se isso é melhor Como é que você estava antes, cara? Você pode me matar, por favor? Eu tenho que ir Falou Bye Peraí Ok Ok Ok, vamos pro mundo reverso Eu vou rir de você Mano, tem um urso rastejando aqui Ted, o que você tá fazendo aqui?